A guitarra quando chora faz estremecer a gente A guitarra quando chora faz estremecer a gente É a vida numa hora que se luça docemente É a vida numa hora que se luça docemente A guitarra para mim tem sentimento e valor A guitarra para mim tem sentimento e valor Fala de coisas sem fim e infinidades de amor Deixa que eu viva sonhando os sonhos que te jurei Deixa que eu viva sonhando os sonhos que te jurei Não digas onde nem quando eu contra mim te apertei Não digas onde nem quando eu contra mim te apertei Oh minha guitarra doiro Com cordas todas de prata Oh minha guitarra doiro Com cordas todas de prata Só tu és o meu tesouro A alma da serenada Só tu és o meu tesouro A alma da serenada